Julgamos que, como sempre, a vida, a saúde, são os bens que temos que colocar em primeiro lugar e que tudo temos que fazer para salvaguardar. E se fomos capazes, nestes dois meses, de cumprir e alcançar resultados tão notáveis, em que depois temos chegado a ser, durante alguns dias, os piores do mundo, conseguimos ser aqueles que temos o menor número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias da União Europeia, agora o que temos que fazer é manter esta trajetória, não estragar aquilo que conseguimos já alcançar, de forma a podermos ir retomando com segurança a normalidade possível das nossas vidas. E aí, por fim do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon e seja muito bem-vindo a mais um Portugal Diário Notícias, um quadro do Portugal Diário, o seu canal já favorito do YouTube, a net novela, a família que você já acompanha, nesse quadro trazendo informações importantíssimas e sempre muito relevantes a você que quer morar aqui, você que pensa em vir morar aqui em Portugal, você que já mora aqui, ou você que busca informações desse nosso amado e querido país. Hoje eu trago pra você um pronunciamento que foi proferido ontem, que foi falado ontem em rede nacional, do primeiro-ministro Antônio Costa, falando sobre a situação de desconfinamento, depois de passar mais uma vaga, mais um pico de onda aqui em Portugal. Vamos falar sobre desconfinamento, ele falou a toda a nação, explicando quais serão os passos, que será de forma faseada, a conta gotas, muito prudente, e dessa vez eu vou deixar que o ministro fale tudo por si só, dessa vez eu nem vou interferir no meio do vídeo, vou deixar que ele já explique tudo, que vai começar a partir do dia 15 de março de 2021 e vai até o dia 3 de maio de 2021, tá bem? Serão várias fases, vamos falar sobre escolas, cabeleiros, cestos comerciais, shoppings, ginásios, né, academias também, até eventos, casamentos, batizados, trabalhos, restaurantes, cafés, tudo sobre a vida, sobre a volta à normalidade, ao ver o normal, que se Deus quiser, logo em breve chegará, será falado pelo primeiro-ministro Antônio Costa. Dessa vez não terá participação do presidente Marcelo Rebelo de Souza, que é quem comumente faz esse pronunciamento à nação, dessa vez está em visita ao Vaticano, se Deus quiser estará junto ao nosso querido e amado Papa Francisco, ao qual nós temos muita admiração, um forte abraço a ambos, beleza? Então, vamos para esse capítulo super legal de hoje, o ministro vai explicar de tudo para você, tenho certeza que você vai adorar acompanhar de tudo, e ficar muito bem informado. Mas antes desse capítulo você já sabe, quem é lindo, o povo lindo, já começa com aquele super like, e se você ainda não é o povo lindo e não faz parte da família Portugal Diário, seja muito bem-vindo, a gente compartilha de tudo, desde os vídeos de rotina em família até os vídeos mais informativos, é um prazer compartilhar tudo o que acontece aqui em Terras Lusitanas, todos os dias às 18h02 no Brasil, 21h02 por aqui, beleza? Agora venha-se embora a vinhetinha e vamos ouvir o nosso primeiro ministro, António Costa. Eu amo família! Vamos chegar hoje, como previsto, ao momento em que, com segurança, podemos falar do plano de reabertura progressiva da sociedade portuguesa. É um plano que prevê uma reabertura a conta gotas. As duas perguntas que, obviamente, os portugueses colocam é, em primeiro lugar, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura? E a segunda é, porquê é que a reabertura tem de ser tão cautelosa? Quanto à primeira pergunta, porquê é que podemos iniciar agora a reabertura, os dados são muito claros. Nós estamos hoje, felizmente, já abaixo do número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, claramente abaixo da linha de risco que todos os especialistas consensualizaram como a aceitavam. Hoje, temos um nível de novos casos por 100 mil habitantes de 105, francamente abaixo dos 240, novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Segunda pergunta, porquê é que temos que o fazer com toda a cautela? Porque se hoje estamos muito melhor do que estávamos há duas semanas atrás, continuamos ainda a estar numa situação pior do que aquela que estávamos a 11 de setembro quando decretámos o primeiro estado de contingência e a 4 de maio do ano passado, quando iniciámos o primeiro desconfinamento. Por isso, podemos começar a abrir com segurança, mas essa abertura tem de ser uma abertura prudente, cautelosa, gradual, como eu disse, a conta gotas. Por isso, regras gerais que temos de aplicar. Em primeiro lugar, até à Páscoa manter o dever geral de confinamento como aquele que tem vigorado. Em segundo lugar, manter a proibição de circulação entre concelhos nos próximos fins de semana, também no fim de semana e também na semana anterior à Páscoa, entre 26 de março e 5 de abril, para garantir que a Páscoa não é um momento de deslocação e de encontro, mas, pelo contrário, mais um momento de confinamento. A abertura terá um calendário que resulta da avaliação de risco de cada uma das atividades e da sua correlação com o risco da pandemia que o conjunto de especialistas do Instituto Nacional de Saúde Pública e da Escola de Saúde Pública, da professora Raquel Duarte e do professor Óscar Felgueiras, vieram a definir e com base no qual o Governo tomou as decisões. Temos, por isso, um calendário de reabertura que se inicia a 15 de março e que se prolonga até ao dia 3 de maio. Na próxima segunda-feira, 15 de março, gostaria de destacar as seguintes atividades que podem reiniciar-se. Primeiro, e que diz respeito às crianças, a reabertura das creches, dos jardins de infância e das escolas do primeiro ciclo. Em segundo lugar, e no que diz respeito à atividade comercial, voltarão a abrir as lojas de comércio local de bens não essenciais para venda ao postigo e também as livrarias. E também podem ser retomados as atividades de cabelareiro, barbearia, manicures e similares. Quinze dias depois, dia 5 de abril, poderão então reabrir as escolas do segundo e do terceiro ciclos, poderão abrir as lojas com porta para a rua até 200 metros quadrados e com atendimento ao público, poderão abrir as planadas de restaurantes, cafés, pastelarias, não devendo ser possível ter mais de 4 pessoas em conjunto, e reabrirão também os museus, os monumentos, galerias de arte e outros equipamentos desta natureza. Quinze dias depois, a 19 de abril, será a vez de abrir o ensino secundário e o ensino superior, os teatros, os auditórios, cinemas e outras salas de espetáculo, as lojas do cidadão e os restaurantes, cafés e pastelaria, voltarão a poder ter serviço de mesa no interior, limitados a 4 pessoas e a 6 pessoas nas planadas. Passarão também a ser possíveis eventos no exterior, sujeitos à lutação definida pela Direção-Geral de Saúde, e poderão ter lugar celebrações, como casamentos ou batizados, com uma limitação de 25% da lutação dos respectivos recintos. Finalmente, a 3 de maio, os restaurantes, cafés, pastelarias, poderão ter serviço de mesa até 6 pessoas no seu interior, e poderemos ter grandes eventos exteriores e eventos interiores, sujeitos à lutação da Direção-Geral de Saúde, e as celebrações, como casamentos ou batizados, poderão ter aí uma lutação de 50%. É, por isso, um processo gradual para o conjunto das atividades que temos mantido encerradas, e que está, obviamente, sujeita sempre a uma reavaliação quinzenal, de acordo com a avaliação de risco que adotámos. Essa avaliação de risco tem, por base, dois critérios fundamentais consensualizados entre os diferentes especialistas. Por um lado, e no eixo vertical, o número de casos por 100 mil habitantes a 14 dias. Por outro lado, no eixo horizontal, a taxa de transmissibilidade medida através do famoso R, que nos tem acompanhado desde o início desta pandemia. Este é um nível de risco bastante exigente relativamente àquilo que adotámos no passado. No passado, como se recordam, o risco extremo estava nos 960, e o risco moderado estava nos 240. Pois aquilo que era o limite mínimo é agora o limite máximo dos 240, e as medidas terão de ser revistas sempre que ultrapassarmos o número de 120 casos por dia, novos casos por dia, por 100 mil habitantes a 14 dias, ou sempre que o nível de transmissibilidade ultrapasse o 1. Ao dia de hoje, nós estamos com 105 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, e temos, com o índice de ontem, um R de 0,78. É por isso um ponto sensivelmente correspondente a esta cruz que aqui temos assinalado. Aquilo que iremos ver e medir cada 15 dias, ou se quiserem até de 2 em 2 dias, porque o R é calculado de 2 em 2 dias, é como é que evolui esta cruz. Se esta cruz evoluir no sentido descendente significa que o risco da infecção está a diminuir e, portanto, podemos estar confortáveis com as medidas que adotámos, e podemos mesmo pensar em poder alargá-las, conforme vamos evoluindo para um maior índice de transmissibilidade, significa que temos de tomar medidas calculares para impedir que a situação da pandemia se degrade, e se subirmos também acima dos 120, ou seja, um maior número de casos, significa que a situação também está a degradar e temos que tomar medidas. Há a situação em que temos que, não podemos excluir, em que tenhamos um nível de novos casos superior a 120 e um nível de transmissão superior a 1 e, então, entramos nesta zona vermelha que implica não só não podermos progredir, mas cometermos de adotar medidas de regressão relativamente a este calendário que hoje temos aqui anunciado. Queria terminar com uma palavra de solidariedade para com todos aqueles que nesta terceira vaga perderam as suas vidas, as vidas dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus indesqueridos, aqueles que sofreram duramente a doença, aqueles que ainda estão hoje internados, uma palavra de grande solidariedade para o esforço extraordinário que os profissionais de saúde foram sujeitos ao longo destes dois meses e uma palavra geral de solidariedade para com todas e todos os portugueses que, com o seu sentido cívico, nos permitiram chegar a um momento em que podemos de novo olhar para a reabertura da sociedade com segurança e com confiança. E dizer o seguinte, o que vai acontecer a partir de agora, desde o primeiro dia da pandemia, depende de todos nós, da forma como mantivermos a disciplina individual, do uso da máscara, da higiene das mãos, do distanciamento físico, de evitar os ajuntamentos, de cumprimento escrupuloso das regras. Se assim não for, não só não vamos poder manter-nos nesta zona onde progressivamente vamos continuar a reabrir a sociedade, como podemos entrar naquelas duas zonas amarelo de risco onde temos de paralisar a nossa evolução ou, pior ainda, atingir a zona vermelha onde temos de andar para trás. Da nossa parte, adotámos um programa que é um programa muito conservador, a conta-gotas, de forma a não corrermos riscos excessivos. Sabemos bem que esta estratégia, sendo prudente do ponto de vista da saúde pública, significa sacrifícios acrescidos, sobretudo para as empresas, para aqueles que vivem do seu trabalho e um peso acrescido sobre o futuro da nossa economia. Julgamos que, como sempre, a vida, a saúde, são os bens que temos de colocar em primeiro lugar e que tudo temos de fazer para salvaguardar. E se fomos capazes, nestes dois meses, de cumprir e alcançar resultados tão notáveis, em que depois temos chegado a ser, durante alguns dias, os piores do mundo, conseguimos ser aqueles que temos um menor número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias da União Europeia, agora o que temos que fazer é manter esta trajetória, não estragar aquilo que conseguimos já alcançar, de forma a podemos ir retomando com segurança a normalidade possível das nossas vidas. Estas medidas, naturalmente, serão acompanhadas simultaneamente da execução do programa de vacinação e, por outro lado, da nova estratégia de testagem que visa aumentar significativamente o número de testes a realizar, para não nos limitarmos a testar quem teve um contato de risco ou quem por se sentir sintomático está a ser testado, mas para irmos à procura dos sintomáticos desconhecidos que temos que procurar identificar, isolar, conhecer o seu universo de contatos de forma através do rastreamento poder também isolá-los e assim estancar a pandemia. Mas vacinação, rastreamento e testagem são instrumentos complementares. O essencial, como sempre, é o comportamento individual de cada um de nós e, por isso, como até hoje, continuo a contar plenamente com cada portuguesa e com cada português. Muito obrigado. E que bom que é trazer essa notícia. Nós falamos quando Portugal foi, infelizmente, o país com mais casos por milhão no mundo. Tivemos essa triste realidade, como vivemos com isso por um tempo, mas graças a Deus esse confinamento fez com que superemos todos juntos. Foi realmente um momento de dificuldade e hoje nós estamos passando por isso. Já conseguimos pensar em reabrir se Deus quiser para a maior vida voltar ao mais normal possível e com essa campanha de vacinação em toda a Europa, daqui a pouco tudo voltar à vida que nós estávamos acostumados. Que seja tão breve quanto possível. Mantenha a sua parte, a gente sempre reitera esse apego de lavar as mãos, manter o distanciamento social, usar sempre a máscara e vamos passar todo mundo junto já já, todo mundo se abraçando de novo. Que falta faz um abraço, que falta faz um abraço. Então nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve, se não é inscrito e vem pra cá acompanhar a gente com vídeos sempre, todo dia pra você, 18 e 2 no Brasil, 21 e 2 aqui em Portugal, trazendo sempre muito conteúdo, vitórias, vitórias, claro também, rotina, histórias em família, burocracias, a rotina em Portugal de uma família que mora aqui em Viana do Castelo, deixou o Brasil, veio pra cá e compartilha tudo com você todo dia, beleza? Então este foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã, tchauzinho! Único canal de Portugal convide todos os dias portugues, 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 portugues,